Gente, eu acho que eu nunca estive com tanta cara de sono Bom dia Meu café da manhã tá sendo literalmente sucrilhos puro Porque sim, eu enchi muito Porque eu amo sucrilhos E eu tô comendo puro porque com leite é meio ruim Música Música Seis horas e meia depois. Ai, cansei. Tá assim, galera. Nossa, meu leite é um sozinha. Gente, vocês acham essa assadeira muito grande? Ou, eu não sei. Eu vou tentar achar uma menor, não sei se é muito grande. Ai, que bosta. Achei essa, ela é menor, olha. Eu acho que é melhor fazer essa, mas... Na verdade, eu não sei se vai erver, mas tudo bem. Eu vou por aqui dentro. Ok, eu já aumentei e vou pôr uma misturada. Ok, nossa, tá meio escuro, né? Mas enfim, eu peguei essa colher pra ver se eu consigo tirar um pouco. E... Não é bem ali, mas enfim... Ficou assim. E agora eu vou colocar no forno. Ok, eu vou deixar aí por uns 30 minutos, sei lá. E vou arrumar essa bagunça que eu fiz. Vamos ver se tá bom, galera. Tá bem engraçado isso aqui. Mas tudo bem, né? Ainda tá meio mole, na real. E é, mas eu amo um pouquinho. É... Talvez eu tenha enfiado o garfo algumas vezes. Mas tudo bem. Eu comi uns dois e vou comer esses. E achei esse potinho. Que inclusive, gente, não faz sentido essa tampa ser desse potinho. Porque não é da mesma cor, velho. Mas enfim, inclusive é bem bonitinho, cara. Tem um negócio de neve, ó. Enfim. Coloquei uns pedaços de brownie aqui também pra comer depois. E enfim, como tá quente, eu vou deixar assim. E eu vou comer esse resto aí. Enquanto eu assisto o YouTube. Meu Deus, não quer focar. Mas enfim, é isso. Gente, sério. Acabei de acordar. E... Tô comendo brownie. E tem brigadeiro aqui. E... Já tiraram a minha lasanha pra descongelar. Então assim... Vocês podem ver. Foi café da manhã e almoço, assim. Tá tudo muito saudável, sabe? Mas eu vou pra academia agora. E brownie de pretréio, claro. Mas é isso aí, gente. Essa tá sendo desencrimas férias. Vocês devem estar se perguntando por que que mais de 90% do vídeo tô usando essa blusa. Por que, gente? Eu só, tipo, saio da roupa de academia pro pijama e do pijama eu vou ir pra academia, entendeu? Então sim, eu fico com essa blusa o dia todo. Se bem que eu acho que ele tá na hora de lavar ela, mas assim... Aí o que acontece, gente? Mano, esse branco tá muito bom, tá? Com licença. Eu descobri que eu vou pra... Praia. Muito legal, né? Acabei de descobrir. Eu vou almoçar daqui a pouco. E aí eu vou pra praia. With my friends. E é isso aí. E eu vim aqui buscar alguma coisa, mas eu não lembro o que era. Ah, papel higiênico. Exato. E aí eu vou praia. Sem palavras debaixo do calão. Meu Deus. Por que que eu não tô focando? Meu Deus. Olha o ponto branco. Aquilo é um avião, galera. Eles não querem focar. Tá focando, hein? Cala. Eu tô gravando mais a perna de Marta. Que aleatório. Ah, run away. I don't know why. Tá chegando atrás. Agora o 2N2B pisar lá no corpo do pai. Só tá brusando. A gente vai pra... A gente vai pra... A gente vai pra nossas respectivas casas. A gente vai pra casa de alguém. Supermarket. Basta um... Vou ficar na grama. É, bora no mercado. Comprar comida. Let's go to the beach. Let's get it away. Ah, 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 ah. Olha como tá lindo. Gente, meu cabelo. Ele nunca fica em uma... Sabe? Mas tudo bem. Eu vou lá pra meu cabelo agora. Que eu tô chegando em casa. E... Meu braço tá doendo na academia, véi. Meu Deus. Eu comi minha pizza. E agora eu tô assistindo... Meu Deus, minha garrafa. Meu Deus, eu esqueci. É, talvez tenha passado um pouquinho. Mas tudo bem. Eu tô assistindo o Anthony agora. Que, pra quem não conhece, é um streamer da Twitch. De Genshin. Tudo bem. E no YouTube tem canal do YouTube. Mas, enfim. Eu vou ficar fazendo um mexer dele. Ainda mais porque... Ele nem fala em português. Então... Enfim. Ele tá fazendo live agora. E aí eu vou assistir. No caso, eu estou assistindo. E é isso aí. E eu não sei o que eu vou fazer depois. Eu tava lendo o mangá, inclusive. E é... Basicamente isso, gente. Então, até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti